Tenha sempre em sua vida Um objetivo e uma paixão Pela vida e pelos sonhos E assim vivemos com emoção Tenha fé e esperança Há sempre uma luz no fim do túnel Quando se fecha uma janela Uma porta vai se abrir Os caminhos irão fluir Não desista de seus sonhos Não se deixe amedrontar Seja o todo da sua história E pra sempre na memória De que seu dia chegará Não desista de seus sonhos Seja forte a suportar Não aceite as coisas fáceis Venda a cara a sua derrota Não desista de seus sonhos Nosso jogo é hoje É hoje A classificação nossa é hoje Vem tudo de si Hoje não tem cansaço Não tem viagem Não se concentra na viagem Não sou quente Nunca o outro vai dar Concentra em você Vê se supera por aqui E supera Então hoje Eu faço a minha paz Durante a semana Vocês vão poder fazer Fazer vocês Agora é capaz Provar que merece confiança Provar cada um Porque é um equipe Provar cada um Provar cada um